Botou o spray lá, quem ficar pra frente do spray tá errado. Partiu o Rogério pra cobrança. Por cima da barreira pro gol! Rogério! Gol do São Paulo! E bateu bem, foi tanto tumulto, foi tanta discussão pra barreira, parece que só o Rogério ficou concentrado. E com que perfeição que ele pegou nessa bola!